18 a 3 sétimos de quanto? Vou mostrar para vocês duas formas diferentes para a gente resolver esse problema, mas eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos. Vou dar 10 segundos aqui na tela para vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram resolver? Bom, vem comigo aqui, que eu vou mostrar a solução passo a passo. Bom, preste atenção aqui na solução. Olha só. 18 é 3 sétimos de quanto? Veja bem. Em fração, o total sempre fica embaixo, no denominador. Então, isso significa que 18 são 3 partes de um total de 7 partes. Por isso que eu dividi aqui 7 bolinhas. Imagine que essas 7 bolinhas são iguais. Então, 18 será igual a 3 bolinhas de um total de 7 bolinhas. Dividindo 18 em 3 partes iguais, 18 dividido por 3 é igual a 6. Isso significa que cada uma dessas partes é igual a 6. Se são 7 partes iguais, basta a gente multiplicar 7 vezes 6, igual a 42. Ou seja, 18 é 3 sétimos de 42. Quem marcou a letra C, gabaritou a questão. Agora, como resolver isso usando a álgebra? Preste atenção. 18 é 3 sétimos de quanto? Bom, os verbos na matemática significam igualdade. Então, montando a equação. 18 é, ou seja, é igual a 3 sétimos de... As preposições de, do e da na matemática é a multiplicação. Então, aqui, 18 é 3 sétimos de quanto? Vou representar por x. Vou até colocar um pontinho aqui, para não confundir com x. Então, 18 é igual a 3 sétimos de quanto? Vou pegar esse 7 aqui que está dividindo, está no denominador dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, ficará o seguinte, 7 vezes 18 é igual a 3x. Esse 3 multiplicou o x, 3x. Professor, por que o senhor não multiplicou logo 7 por 18? Porque esse 3 está multiplicando o x, a gente passa para baixo dividindo. Então, ficará o seguinte, continuando aqui embaixo, 7 vezes 18 sobre 3 é igual a x. Agora sim, 18 dá para a gente dividir por 3, né? 18 dividido por 3 é igual a 6. Agora, basta a gente multiplicar. Aqui, 7 vezes 6, 42. Então, concluímos que x é igual a 42. Veja que é a mesma resposta que a gente encontrou, fazendo pelo método didático. Então, quem marcou a letra C, gabaritou a questão. Atenção, hein? Estão previstas mais de 58 mil vagas para concursos públicos em 2023, com salários que variam entre 2 mil e até 10 mil reais. E você que tem dificuldade em matemática, não pode deixar esse bicho de sete cabeças tirar a sua chance de ser aprovado. Eu criei um treinamento, que é o curso Matemática do Zero para concursos, com a metodologia Lias de Ensino, que é a minha metodologia. É a metodologia que eu usei para ser aprovado no concurso dos meus sonhos. E hoje, além de professor de matemática, eu sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Então, se você tem dificuldade em matemática, está começando do zero a estudar para concursos, já deixou de fazer várias provas porque tinha matemática, já ficou reprovado em vários concursos por causa da matemática, e até acha que já passou da idade e não vai aprender mais, no meu curso, eu te ensino passo a passo, tudo bem mastigadinho, para você vencer o gigante da matemática e ser aprovado no concurso de uma vez por todas. E eu não vou te deixar sozinho nessa caminhada não, hein? Quem se matricular no meu curso tem direito a um grupo exclusivo de alunos, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o conteúdo do curso. É isso mesmo, eu pego na sua mão e vou te direcionando no caminho certo que você tem que seguir para ser aprovado. Então, comece a se preparar agora mesmo, hein? Clique em algum lugar aqui em Saiba Mais. Te aguardo lá na plataforma, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like no vídeo para ajudar o canal do Professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo, se inscreva aqui, que tem muitas aulas legais aqui que vai te ajudar, valeu? Ah, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Um grande abraço aí do Professor Robson. Espero vocês na próxima aula.